Hora de perna, pá! E lá vem mais um Para a curte sequência mais pra 2019 Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um No começo eu vendia Mas na sua cama não tinha cor Lembro quando você dizia Eu consigo subir no voce E sacode, sacode E a gente foi se vai vendo Doando perto do medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo O coração não tava assim Sou metade do seu dia Eu passei um nele atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Pra nunca te dançar e ver por um instante Mas a verdade é que amante nunca é ser amante É uma cilpeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Pra nunca é uma cilpeira Não é uma cilpeira Mas a verdade é que amante não é ser amante É uma cilpeira Não é uma cilpeira atrás da outra Não é uma cilpeira atrás da outra Não é uma cilpeira atrás da outra Coração não é uma cilpeira Não é uma cilpeira Não é uma cilpeira Não é uma cilpeira atrás da outra Não é uma cilpeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Não é uma cilpeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Mas a verdade é que amante nunca é ser amante É uma cilpeira atrás da outra Rápido 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri